O que é o Acre Solidário? Essa busca a todos os moradores aqui da Regional do Bosque, no sentido de arrecadar essas doações para atender aquelas famílias mais necessitadas que foram atingidas pela SEA. Então a Coabac tem sempre tido essa participação muito importante e a partir de amanhã nós estaremos com toda a equipe da Coabac dentro do parque de exposição também para prestar mais um ato de solidariedade.